E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui em mãos com o Realme 6 Pro Celular que não é nenhum lançamento, mas às vezes vale mais do que lançamentos Então ele tem o Snapdragon 720G, tem tela de 90Hz Entre outras características, como 8GB de memória RAM, essa versão que eu estou testando Então nesse vídeo eu vou testar jogos como Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG Free Fire Max e outros Vamos ver o desempenho desse celular aqui em jogos porque pode valer muito a pena Afinal, 720G está equivalente a celulares lançamento como Galaxy A72 e o próprio Xiaomi famosinho Redmi Note 10 Pro Então vamos a essa bateria de teste de desempenho em jogos Bora começar com o jogo top, que é assim que a gente gosta Call of Duty Mobile Deixa eu entrar aqui nas configurações Eu vou começar com ele da seguinte forma Qualidade gráfica baixa, taxa de quadro máxima E aí eu não consigo ativar aqui muitas opções Antialese eu consigo ativar, prefiro ele Deixa eu ativar aqui também, modo zumbi, apesar que não é bem isso que eu vou jogar Então eu vou deixar dessa forma porque nós vamos ver se o jogo alcança taxas altas de quadro Porque aqui do lado eu consigo enxergar FPS Eu tenho o sistema aqui no Realme Da mesma forma que muitas empresas estão entregando hoje Pronto, partida iniciada Movimentação rápida Tá um pouco noturno essa tela Isso daqui tá um pouquinho noturno Então não ajuda muito a ver a parte gráfica Mas ainda morri porque vida de noob gravando é assim, fazer o que né Mas vamos lá o que importa, vamos ver como é que tá aqui a taxa de quadro Bom, não chegou aqui, não tá chegando aqui aos 90 Apesar que tá um pouco estranho essa marcação aqui de FPS E já já vocês vão ver por que Deixa eu até voltar aqui Tô parado, tô dando uma oscilada aqui Sai fora, não atrapalhar não Então eu vou colocar a qualidade gráfica Eu vou aumentar a qualidade gráfica na verdade Colocar no máximo Pra dar uma olhada como é que vai ficar Antes de ir para outros jogos Tela inicial novamente Audio gráfico Agora eu quero a qualidade gráfica muito alta E agora eu vou ativar tudo que eu tiver direito Ali é um ou outro Ou é anti-alise ou é raios crepusculares Então é assim Deixa eu ativar aqui também Vou criar raios crepusculares dessa vez Então beleza, bora para outra partida Pronto, nova partida iniciada E de novo eu vou parar aqui e vou olhar Isso daqui E o que eu falei que eu achei estranho é porque Em qualidade menor O FPS tava do mesmo jeito É estranho isso Simplesmente parece que não fez diferença A quantidade de FPS Eu tenho aqui um chipset Que tem lá sua capacidade Os Snapdragon 720 8GB de RAM Que não é nada mal né É amigo Eu viajando aqui Olha só Precisa na tensão Na gravação da NIS Pronto Pronto Menos um Então assim Eu não consigo enxergar ali A captura de FPS maior Mesmo eu alterando a qualidade gráfica Isso é meio Estranho né No mínimo estranho É o que eu posso dizer Cadê No mínimo estranho É o que eu posso dizer Quanto A Essa configuração Eu não sei se seria um erro do aplicativo Acredito até que não Sei Ou é do próprio Kalf Dutch Que não tá assim Porque eu sei que os jogos atuais Ainda tem muito problema De otimização Para taxas De mais hertz A maioria dos jogos celulares Eu vejo que ainda tem um certo problema E o chipset Por mais que roda O jogo em qualidade alta Quando é pra rodar Em taxa de quase mais alta Não muda muito Ou nada Como eu disse É no mínimo estranho Vamos morrer? Vamos Vamos todo mundo morrer Isso É assim que a gente gosta Mas em qualidade gráfica Jogabilidade Leveza Tá Perfeito Snapdragon 720G 8GB de RAM Maravilha Vou testar mais jogos Porque tem jogos Interessantes aqui Pra testar Bora de PUBG Mobile Que ainda vale a pena testar ele Vamos lá Em configurações Gráficos O que que eu consigo aqui? Eu consigo colocar ele Em HD Taxa de quadro Alta E Bom 2X Quadro X Eu não consigo Sombra ativado Auto ajuste Não E assim Vamos para Mais uma partida Pronto Já aqui no chão Dá pra Já dar uma movimentada De leve E já vamos Já ver Como é que está aqui A taxa de quadro 30 fps Cravado Mesmo em movimento Deixa eu ver aqui Se eu consigo É Vale de correr Deixa eu ver se eu consigo alterar A qualidade gráfica Dentro do jogo Tem muitos jogos Que só reiniciando Eu quero então A taxa de moldura A taxa de quadro Eu quero ela Ainda alta Pra ver se vai Passar ali Desses 30 fps O resto eu vou manter Não tem problema Vamos ver Ok Tô tomando tiro Aí não dá Deixa Deixa eu gravar Deixa eu gravar Que isso aí Só serve pra me atrapalhar Só Pronto Vamos aí Vamos invadir Invadir Casa vazia Casa sem dono Aqui é só campo de batalha Sossegado Vamos fugir Deixa eu dar uma olhada Pra lá Deixa eu tentar melhor Deixa eu tentar continuar Correndo E novamente Vamos ver aqui A taxa De quadro 28 Como eu disse Tipo É muito Muito estranho isso Ou eu tô com um problema Ali no aplicativo Ou eu jogo Vocês dizem O que vocês acham Não sei se Já fizeram aí Algum teste Que aconteceu o mesmo erro Ou que Por um acaso Deu certo Mas Então tá vindo Pra trás de mim Então Vamos tomar tiro de 12 Tiro de 12 Vai Foge Foge Que queria pegar Pelas costas Então Aí é frouxo Vamos ver Pronto É assim que é fácil Matar bote Eu sempre digo Rui desse jeito Só pode ser Bote Vamos lá Recarrega Então Olha só E aqui Ficamos assim Vai ficar Perfeito Pra jogar Essa é a realidade Perfeito Até o momento Não tá esquentando nada O jogo Tá liso Mas Com FPS Limitado a 30 Limitado a 30 Eu vou entrar aqui Na parte gráfica Ah Fala certo Não vai atrapalhar Pronto Então vamos lá Vamos voltar aqui Então Tá vendo Qualidade gráfica Tá sim Eu percebo um pouco A mudança de qualidade Quando eu altero Mas A taxa de quadro Ficou desse jeito Né A taxa de quadro Ficou desse jeito Não tive o que fazer Vocês viram Tá ótimo Áudio pra jogar Tá legal Mas então Vamos pra mais jogos Pra ver como é que vai ficar Ficou bem legal Mas essa taxa de quadro Eu achei um pouco estranha Essa limitação Bom League of Legends World Shift Jogo Leve É um jogo Bem leve sim Tá me ativando Tá ativando aqui 60 quadro Mas ele não ativa 90 Não sei qual a incompatibilidade Certo Poderia Muito bem Tá aqui Em 90 Porque eu tenho Uma tela de 90 Hz E como o jogo É muito leve E provavelmente Vai ficar cravado A 60 O tempo todo Então Seria possível sim Que ele fosse Um pouco além 70 80 90 Quem sabe Mas vamos Iniciar uma partida E ver como é que vai ficar Realmente na prática Bom Olha só Aqui eu tô marcando 45 FPS E aqui também Tá igual Interessante Interessante Tá igual Em movimento Agora eu tenho 60 FPS Não vai ficar 60 FPS Se eu abrir Lá o O aplicativo Porque Os aplicativos Ainda não são O ideal Pra mim Fazer o teste E ainda em movimento Mas mesmo aqui Olha só Atacando E tal Lutando Eu tenho lá 60 FPS Cravado Igual Era no Arena Of Valor Qualquer hora Eu vou trazer ele De volta É idêntico Aqui ao League Of Legends E Sei lá Qual a galera Prefere mais Porque eu Pessoalmente Não vejo Muita graça Não é comigo Esse estilo De jogo Aqui Sai lobis Vai lobinho Que eu vou morrer Primeiro Então Vim aqui Pra fuga Movimentar um pouco Chegar a um lugar Aqui onde tem Mais inimigos Pra ver se vai ter Alguma diferença Morri O FPS Continua oscilando Lá Muito próximo Ao 60 Agora que apareceu Ali Chegou a aparecer Ali um 46 Mas a tela Já estava Desligada Já Porque eu já Tinha morrido Então não posso Considerar Eu tenho que Considerar realmente O que é Gameplay Que é por exemplo Agora Que eu continuo Cravado ali Em 60 Então O que eu posso Dizer é isso aqui Tipo É um jogo leve Como eu já tinha falado É um jogo Tossegado É um jogo Que está rodando Aí Liso E mesmo aqui Em batalha Com um monte De personagem Ele está lá 60 59 É isso aí Próximo Então estamos aqui Com o Free Fire Max Aquele jogo Que eu achei Que seria O upgrade Do Free Fire E não foi Mas é isso Então olha só Gráfico Ultra Alta resolução Sombra ligado Alto FPS Alto Então Está tudo ativado E Bora para mais uma partida Novamente No solo Aquela Corridinha básica Já de início Para ver se o negócio Está realmente Rodando liso Está sossegado Agora vamos dar uma olhada Aqui na Taxa de quadro Como é que o aplicativo Está mostrando aqui 57 44 Está dando essa oscilada Vamos ver se eu consigo alterar a qualidade gráfica Game Eu acho que eu não consigo Nossa Maldade Bom que eu queria alterar a qualidade gráfica De faltar o lobby do jogo Básico Vamos lá Gráfico Gráfico dessa vez Eu vou deixar ele no Suave Entendeu? Vou deixar ele no Suave E aí Olha só Suave E alto FPS Fica no alto O resto eu não mexo E vamos ver novamente Pronto Famoso E lá vamos nós Estou aqui no solo Mais uma vez Espero que ninguém mate Tão rápido assim Vamos ver agora 61 FPS 44 É Alteri a qualidade gráfica Deveria ter uma diferença Boa O pássaro está ali Batendo as asas dele Deixa eu ir um pouco para frente Novamente Olha só 58 48 45 Sinceramente Nada mudou É É Aquilo que eu falar Que é uma das Opa Olha o perigo Que é uma das realidades De jogos mobile ainda Falta muita otimização ainda Se as empresas realmente resolverem Dessa otimização Porque Eu não vejo esse esforço Da parte dela É isso que eu vejo Não vejo Esforço nenhum Da parte das empresas Em otimizar Seus jogos Porque nós temos Cada vez mais Mais celulares Celulares melhores Já vejo falar de snapdank Se não me engano É o É o Oito nove Vamos lá Me mate Se não me engano Se não me engano é o Oito nove Oito Que já está Tendo rumor já Essa nova linha de celular Que vai acabar saindo Acabou Que maravilha E os jogos Praticamente não avançam Muito pouco Muito pouco E não precisava avançar De ficar tão mais pesado Mas sim De ter realmente opções Que façam diferença real Quem tem um celular melhor Realmente vai conseguir Rodar em qualidade gráfica Mais alta FPS mais alto E quem tem um celular mais simples Vai rodar o jogo De forma mais simples Podia ter feito isso Com esse Free Fire Max Podia ter subido O nível dele Porque pô Tem gente comprando aí Asus ROG Phone 5 Pra jogar Eu jogo aqui Mesma coisa Sinceramente muda nada Tirando ali O sistema de resfriamento E bateria Que pode ser mais voltado pra isso E os acessórios É igual É uma pena Mas é igual Então Já tive essa Desilusão aqui Rodou super bem Como já imaginado E bora para mais jogos E aqui somos nós Com o Asus 9 Legends Novamente Porque Esse é o canal Que faz os melhores Testes de desempenho Em jogos Por humildade Em alta qualidade Então Deixa eu arrumar Um evento legal aqui Pra fazer o teste Partida aí Iniciando Pegando aqui O Lamborghini de LED Bom Porque é um jogo Que pega a velocidade Alta Carro aqui Né Segue a velocidade Alta E a gente já consegue Ver já E olha só Qualidade da tela Aqui tá Ótima Tá rodando Super bem Esse jogo Como vocês podem ver Até com efeitos na tela Tá rodando super bem O brilho aqui Não tá alto E já tá muito bom Já Sinceramente é o celular Que eu estou gostando Bastante E em jogos Em jogos Muitos celulares Aí Vocês veem Aqui dando aquela Travadinha Aquele lagzinho E tal Claro que as empresas Vão otimizando Um pouquinho Melhor Né Mas é um celular Aqui que Eu não vejo ele Sofrendo pra rodar Jogos E isso vale aqui Na Ford 910 Tá rodando Com uma qualidade Muito boa Vamos ver o FPS Travou Legal né Legal né Não é pra travar não Tentar de novo É Uma pena Mas Não Dá Olha Que maravilha Eu não consigo ver Como é que tá Os FPS Mas O jogo Tá rodando super bem Não vou dizer Que vai tá Em alta taxa Não De quadro Porque Já viram Que a realidade Não é essa Ainda mais Em smartphones Provavelmente Que você vai ter Que pegar ali Um Snapdragon 870 888 Pra ter algo melhor E aí depende Também dos jogos Mas Rodou super bem Aqui Que é isso Que importa pra mim Estamos aqui Com Ark Survival Eu vou ver De taxa De FPS Baixíssimo Mas Esse jogo Aqui Você não É um jogo Que você depende Tanto de FPS Isso que é bom Você depende Muito mais De ele rodar liso Aí talvez Você veja um pouco Mais de lag Algo assim Porque o vídeo É gravado A 30 FPS Então Vocês podem acabar Vendo algo E eu como sempre Vou avisar Se eu ver aqui Mas Tô tendo um gameplay Bem legal Bicho De dinossauro Foge Que o bicho É Maligno Pode ver Ninguém Olha isso Pode ver Ninguém Que já quer Atacar já E eu só queria Fazer uma coisa Mudar a qualidade Gráfica do jogo E ver se fica um pouquinho Melhor Ou é um Raptor Que me viu Pra piorar Porque minha estamina Tá acabando Vamos ver se eu consigo Fugir Bom que eu pei Minha estamina Logo no começo E aí eu tô correndo Ligeiro aqui Espero que tenha Parado de me perseguir Que se parou Eu vou conseguir Fazer isso Parece que sim Então vamos lá Deixa eu entrar aqui Salvando Vídeo Estou no Épico Vou colocar no baixo Resolução não vou baixar Beleza Coloquei no baixo Vamos ver agora aqui Bom Aumentou pouco Mas aumentou Se você procura Esse FPS aqui Se você perceber Algum travamento Você pode fazer isso Mas Se viram jogando ali Com qualidade épica E ficou legal Eu não sei até onde A própria empresa É otimizou Aqui o bicho Folgado Vem me matar Vem Não sei até onde A empresa Morri Não sei até onde O ARC Foi otimizado E até onde O celular Realmente é bom E Snapdragon 720 Sei que não é nada mal Gensh Impact Que eu deixei só carregando E já começou Já na treta Já comecei apanhando Deixa eu me distanciar Um pouquinho Pegar aí A Amber Deixa eu dar uma olhada Aqui Se eu consigo Dar um tiro Esse bicho pilantra O lugar no magia Pra todo lado Eu quero um pouquinho De distância Porque Deixa eu mostrar Como é que tá A qualidade gráfica Primeiro Depois eu vou Atrás deles Pronto Deixa eu fugir Acho que tá legal Bom Agora sim Deixa eu entrar aqui Gráfico Baixa Padrão Certo? Baixa Tá tudo bem Então vamos olhar Aqui agora Como é que tá FPS ali na casa Dos 27 28 Tudo bem Não tá quente O celular ainda Claro Deixe parte Acabei de começar A jogar Mas Sabemos que ele Esquenta bastante E não tá quente E aí eu vou Movimentar um pouco Ver se eu arrumo Aí alguns Inimigos Mas Já adianto Já Pelo que eu testei Funcionou super bem E Uma das coisas Que eu tô achando Mais interessante Aqui No caso Nesse celular É que Ele é muito Fica assim Tudo muito redondinho Digamos Eu não vejo Travamentos Queda de frame Pegou ele Minha boneca Explosiva Eu não vejo Travamentos Olha só A magia pegou Vai lá Isso Ataca Toma Eu não consigo Ver aqui Muitos travamentos Legs Nada do tipo Coisa que Com os celulares Sabemos que é Comum Foge Daí Mago chato Toma Mais um Moreu Assim Eu vou morrer Né Espertão Não para De soltar Magia De jeito Nenhum Toma Essa Deixa eu jogar Uma Chuva De flechas Para ficar Ligeiro Pronto Olha só Matei E assim Vocês estão vendo A batalha Porque o legal É isso Vocês estão vendo Aqui a batalha Estão vendo Um gameplay Digamos assim Em tempo real Estou jogando Agora E gravando Agora E eu não estou Tendo lags E aí eu volto A dizer Não sei até onde É Otimização Do jogo Jogo esse Que está Muito pesado Moreu Jogo esse Que está Extremamente pesado Deve estar Com uns 15 a 20 Gigas Já Toma Ele Deve estar Na faixa De 15 a 20 Gigas Esse jogo Está muito Pesado Mesmo E eu não sei Se junto Disso Veio Otimizações Que em celulares Que eu já testei Travou mais Deu mais lag Hoje Daria menos lag Só saberia Isso testando Novamente Mas Falando Então Aqui Do real Vocês estão Vendo O jogo Está bonito É um dos jogos Mais interessantes Para testar No celular Porque Jogo de mundo Aperto Gráfico Bonito Arca é legal Mas ainda É bem mal Otimizado Aquilo Mas já Está bem Melhor Então São dos jogos Mais próximos De estar Realmente Jogando Aí Videogame Computador Jogos reais Aquelas coisas Que não é tão Celular Assim E está Rodando Muito Bem Está Bonito Está Bem Legal Vocês estão Vendo a Genshin Impact Como é que está Pode fazer o comentário De vocês Inclusive Se vocês Tem um aparelho Que Sei lá Roda melhor Claro Mas não adianta Vim Que tem aí Um É um Xiaomi Mi 11 Não adianta Não se compara Aqui eu tenho um celular Muito mais barato Então celular da própria Categoria Do Realme 6 Pro Se vocês tem algum Que vocês acham Que compensa mais Porque em jogos Está indo muito bem E eu vou fazer Minha análise completa Mas o que eu posso dizer É isso Estou gostando bastante Então só vou ir Para umas conclusões Agora Vocês viram Foram Sete jogos Que eu testei Nesse Vídeo Mostrei a configuração Gráfica dele Mostrei ali Como estava Marcando o FPS Mostrei o gameplay Em si E O que vem Para mim Quando estou usando Um celular desse Fluidez Porque falta Para muitos Celulares isso Não é Só isso De tela De 90 Hz 120 Hz Não É você estar jogando E não perceber Quedas Travamentos Que como eu disse Durante o vídeo Eu não sei até onde É otimização Dos próprios jogos E até onde É a qualidade Aqui do celular Eu ainda acho Que falta melhorar Para eles atenderem Melhor essa Enxurrada De celulares Que nós temos agora Com taxa de hertz Mais elevada Muitos jogos Como vocês viram Há baixa qualidade E mesmo assim Não sobe FPS Não muda nada É estranho É errado Isso Mas Eu vou dizer aqui Que eu tenho um celular Que eu gostei Bastante dele Para jogar Super fluido Em todos os jogos Que eu testei Rodando liso Rodando super bem Sem queda Sem travamento Está uma maravilha Ele tem uma otimização Ótima É Snapdragon 720G Elogiado Essa categoria 720 730 É super elogiado Super otimizado Não consome Muita bateria São chipsets Ótimos Para celulares Intermediários Então conta aí O que vocês acharam Do desempenho dele Eu gostei muito E vou trazer a análise Completa dele Porque ele tem Muita coisa boa Aqui Que eu não vi Ninguém dizendo E vale a pena saber Porque Vale a pena Ficar de olho Nesse super celular Aqui Que aqui Em 2021 É concorrente De muito lançamento Mais caro Do que ele Então é isso Espero que tenha curtido Dá aquela forcinha Que o canal precisa Para continuar Simplesmente Funcionando A gente sabe Como é que é Canal pequeno Canal novo Canal sem recursos Então se puder Dar aquele picpay Pelo menos aquele like Se inscreve aí Se for novo Compartilha com a galera E é isso Muito obrigado Fique com Deus E até o próximo